Música Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 17 minutos. Hoje é dia 29 de março. Estamos de volta com os destaques do esporte. Em jogo nesta terça-feira, a seleção brasileira vence o Paraguai por 3 a 0 e garante a vaga na Copa do Mundo da Rússia. Pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil venceu o Paraguai ontem na Arena Corinthians. No primeiro tempo, Felipe Coutinho tabelou com Paulinho e marcou o primeiro gol da seleção. Na etapa final, Neymar passou por 3 adversários, invadiu a área e marcou um golaço. Música No fim do jogo, após grande jogada, Marcelo fez o terceiro gol. Com os resultados da rodada, o Brasil se garantiu na Copa do Mundo. Pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, o clássico entre Cruzeiro e Atlético, no próximo sábado, já movimenta os bastidores. Com mais informações sobre o jogo, Gilvan Meirelles, direto da redação. Boa tarde, Júlia. É isso mesmo. Ficou decidido em reunião ontem que a carga dos ingressos para o clássico será de 57 mil e não haverá duas torcidas no Gigante da Pampulha. Serão 90% cruzeirenses e 10% atleticanos. Além disso, está vetada a presença do mascote alvinegro, bandeiras e instrumentos musicais. A partida começa às 4 da tarde, no Mineirão, no sábado. E são essas as informações, Júlia. Muito obrigado, Gilvan. Flamengo e Minas se enfrentam hoje pela NBB. O Minas, que corre o risco de perder o 12º lugar e ficar de fora dos playoffs, precisa da vitória. Já o Flamengo busca o primeiro lugar geral da competição. A partida acontece no Rio de Janeiro, às 8 horas da noite. O projeto de extensão e educação esportiva oferece aulas gratuitas no Complexo Esportivo da PUC Minas. As atividades, que incluem diversos esportes, são abertas para crianças e adultos. Com uma proposta socioeducativa, o projeto tem parceria com o curso de Educação Física da Universidade e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida. São diversas modalidades ofertadas, como natação, futebol, basquete, capoeira, ginástica, tiro com arco e o futebol de cinco para crianças com deficiência audiovisual. As vagas podem ser preenchidas por qualquer pessoa. Não é necessário ser aluno da PUC. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho